Aí depois o Scolari, que foi o primeiro título da Libertadores, o Vanderlei, que montou aquele esquadrão que o Edmundo jogava lá em 93, 94 e em 96 também, um super time. Aí vem um treinador chamado Ventura Cambon, que eu acho que é um uruguaio, um uruguaio que tem 305 jogos no comando do Palmeiras. O Abel vai passar. O Abel vai se transformar daqui a duas partidas no quarto técnico com mais partidas no comando do Palmeiras. Mas qual é a grande, além dos resultados, o grande mérito? Num tempo em que treinador dura 20, 30, 40 jogos, aquele super vitorioso fica um ano, o Abel está indo para 21, 22, 23, 24, terminando a terceira temporada completa e mais o final de 2020. E já está na lista, vai estar daqui a pouquinho na lista dos quatro maiores técnicos do Palmeiras. Além de ser o campeão, 10 títulos já no Palmeiras. Você sentiu uma certa mágoa dele quando alguém, não sei quem, que ele deu o recado para o André, alguém duvidar da minha competência? Não sei se é mágoa, mas eu acho que isso serve também até o cara chegar mordido para esse tipo de situação. Não é mágoa, não é mágoa. Está invocado. É isso. Você sabe o que ele está, né? Exato. Todo mundo sabe o quão pilhado ele é e como isso vai ser importante e como é necessário sacudir o ambiente. Esse é um ponto tão raro dentro do futebol brasileiro, essa longevidade, que são poucos os treinadores que passam por esse processo de precisar resgatar a equipe de momentos de baixa. E o futebol não é feito só de títulos, embora Flamengo e Palmeiras estejam muito mal acostumados nos últimos anos, né? Porque, claro, sofreram com os anos anteriores, mas agora vivem um momento espetacular. 14 em 10 anos, cada um. Pois é. Então, assim, não dá nenhum time viver o tempo inteiro lá em cima. Você vai oscilar. E é muito interessante ver esse processo sem você precisar de uma ruptura no meio. Essa é a grande diferença, inclusive, quando a gente coloca esses dois clubes frente a frente, porque a gente fala da era vitoriosa do Abel e no Flamengo a gente fala da era vitoriosa do clube. Mas o Flamengo teve inúmeros treinadores nesse processo, né? Desde o sucesso inicial com o Jorge Jesus e depois a samba com o Jorge Jesus. Exato. Pois é. Já está o aquecimento do time do Palmeiras, do time do Flamengo. Os dois times estão em aquecimento. Vou repetir mais uma vez, né? O Gabi vai ficar no banco de reservas, como tem ficado. O Dudu está na reserva do Palmeiras. Vou repetir rapidamente, então. O Everton, Vitor Reis, Gustavo Gomes e Murilo. Mike, Aníbal, Rafael Veiga e Caio Paulista. Felipe Anderson, Flaco Lopes e Rony. Essa é a escalação do Palmeiras. O Flamengo vai jogar com o Matheus Cunha, Varela, Fabrício Bruno, o Léo Pereira e o Ayrton Lucas. Pulgar, Alan, Gerson, Arrascaeta, Pedro e Luiz Araújo. O Tite está nessa linha aí que o Rafa falou. Um dos técnicos do Flamengo desde que o Flamengo começou lá em... Já em 2019 começou com o Abel, né? O Abel saiu, foi campeão carioca, saiu. Braga, por causa. O Abel Braga. O Abel Braga. E aí chegou o Jorge Jesus. Aí depois eu não vou lembrar os técnicos todos, mas teve Renato Gaúcho, teve Rogério Senne, teve Vitor Pereira. Domenech. Teve o Domenech logo depois que o Jorge saiu. Aí o Paulo Sousa, o Sampaoli e aí chegou o Tite. Dorival. Dorival Júnior, né? Dorival Júnior que chegou pra resolver a parada lá e ser campeão da Libertadores e da Copa do Brasil de 22, né? Foi campeão dos dois. E no último ano, o Flamengo, um raro ano em que o Flamengo não foi campeão de nada. Não foi campeão nem da Copa, não foi campeão da Supercopa, que ele disputou a Supercopa do Brasil, que agora é a Supercopa Rei, que ele disputou com o Palmeiras e não ganhou nem o Carioca, nem a Copa do Brasil, nem a Libertadores, enfim, não ganhou nenhum campeonato. O Tite chegou no final do ano passado. Pois não, André? Aproveitar aqui o Marcos Brás, sempre atendendo a gente aqui no Prime. Brás, prazer falar contigo. Como é que tá o ambiente do Flamengo? É uma vantagem, mas vamos usar o clichê 2x0, resultado perigoso. Boa noite. Boa noite. Eu acho que a gente vem com uma boa vantagem. Eu acho que a gente também não falar sobre isso é uma mentira. O Flamengo vem com uma boa vantagem, mas isso não quer dizer que tá resolvido. Estamos jogando na casa do adversário, contra um adversário perigoso, poderoso, que nos últimos anos vem dividido muitos títulos com o Flamengo, no sentido da alternância dos campeonatos a serem disputados. Mas é isso. É uma boa vantagem que nos deixa com muita tranquilidade. Isso não quer dizer que vai diminuir a seriedade ou o foco desse jogo. Brás, você tá à frente do futebol e, sem dúvida nenhuma, a janela, você trabalha demais. Mas, obviamente, o Flamengo incorporou jogadores importantes como o Léo Ortiz na zaga. Abre espaço pra uma venda do Fabrício Bruno pro Rennes da França? Já tá confirmada essa venda? Não. O Fabrício, há um mês e meio atrás, teve uma proposta da Inglaterra em que, num primeiro momento, era boa pra ele e o Flamengo aceitou vender. Num segundo momento, o jogador entendeu que não deveria ir para a Inglaterra. Isso se passou. O jogador ficou normalmente com a gente. Fica aqui normalmente. E, num segundo momento, a gente tem conhecimento que teria vindo uma proposta da França. Todas as propostas a gente analisa, todas as propostas a gente entende, a gente trata no departamento de algumas renovações de contrato. Isso aí faz parte do dia a dia. A gente tá atento ainda à janela. Deixar claro e aproveitar toda a audiência de vocês que o Flamengo, nesse ano, optou por antecipar a janela. Contratamos o Bela Cruz no começo do ano. Contratamos o Ortiz. Contratamos o Carlinhos. Contratamos o Vinha. O Flamengo vem trabalhando e, num segundo momento, a gente iria fazer uma janela de mais ajustes porque a gente optou de fazer essa janela no começo do ano. A gente tinha uma ou duas situações em relação a contratações, que é o Claudinho, que não andou. Mesmo a gente chegando perto dos valores lá, depois teve um refugio do time. E a gente tem um outro entendimento, que é o Paquetá, que todos sabem, que a gente precisa ter um conhecimento melhor e maior da sua situação extracampo. Todos sabem de um problema que está em curso. A gente está no mercado, a gente está tranquilo. Mas deixar claro que a gente optou no começo do ano fazer essa janela. E, claro, se a gente puder fazer uma outra contratação de peso, mesmo comprando o terreno para o estádio, isso vai ser feito. Nada tem a ver com uma coisa ou com a outra. Então, o Fabrício Bruno não sai nesse primeiro momento? Não, não estou falando que não sai. O que eu estou falando é que teve uma proposta para ele sair, que o Flamengo aceitou, o jogador aceitou. E, depois, num segundo momento, quando eu falo jogadores e empresários, num segundo momento, eles entenderam que não deveriam sair. E aí se passou um mês, um mês e meio, e as janelas continuam. Então, a Tupá, a Briba, e a gente tem o conhecimento que tem uma segunda proposta que a gente ainda não aceitou, a gente está avaliando. Mas que o importante hoje, do dia de hoje, é esse jogo aqui, é este momento aqui, para que a gente possa ter tranquilidade e que venha um resultado que o Flamengo entende que tem que ser necessário para a gente, se Deus quiser, passar para a próxima fase. Obrigado, Brazio. Valeu mesmo. Kleber. É isso, então. Hoje a gente vai saber quem continua na Copa do Brasil, vai para as quartas de final, quem fica fora da competição. Semana que vem eles têm Libertadores, o Palmeiras contra o Botafogo, o Flamengo contra o Bolívar. Daqui a pouco eu vou conversar com o Rafa. A gente estava mostrando ali os números do Tite. E só para arredondar, é isso que o Marcos Barros falou. O futebol brasileiro tem janela o ano inteiro, né? O ano inteiro os times estão contratando, contratando, vendendo, contratando, vendendo. Mas o raciocínio de um time brasileiro de ir em janeiro, investir mais, apesar da janela europeia ser menor. Óbvio, a nossa temporada começa em janeiro. Então se você tiver os principais reforços chegando junto com a reapresentação do time para começar o estadual, começar o Campeonato Brasileiro, me parece muito mais óbvio do que agora, no meio do ano, você fazer um sem número de contratações e ter que remontar um time já no segundo turno do Campeonato Brasileiro, nas oitavas de final da Copa do Brasil, nas oitavas de final da Libertadores. A mim parece ser assim. É o seguinte, você que acompanha aqui o Prime Video, você que curte as nossas transmissões, amanhã tem São Paulo e Goiás, nós já estamos mostrando hoje o Atlético. O Atlético está ganhando do CRB 2x0. Foi 2x2 o primeiro jogo, está 2x0 para o Atlético. Ontem o Vasco ganhou do Atlético Goianiense por 1x0, o Vasco é o primeiro classificado. Você que acompanha as nossas transmissões também pode passear com a gente, curtir com a gente, fazer a nossa resenha nas redes sociais. Tem o Prime Video Esporte BR, que é o nosso Instagram. Tem o Prime Video, que é o PV Esporte BR, que está no Twitter, está no X. Então você pode participar, curtir os conteúdos e também mandar aí o seu recado. A gente vai fazer um intervalo ligeirinho, volta daqui a pouquinho aqui. Começamos a transmissão, estava escurecendo. Agora já é noite em São Paulo, são 19 horas e 40 minutos, são 20 minutos para a bola rolar. Para saber se o Palmeiras, se o Flamengo, qual deles vai para as quartas de final da Copa do Brasil. Continue ligado, a gente volta já. Copa do Brasil na Amazon Prime. Tudo pode acontecer. Copa do Brasil, que é o Flamengo, que é o Flamengo, que é o Flamengo.